Quem vê a sua história Diz que você não é nada, mas eu tenho hora marcada Para exaltar você Vai ver seu nome em revista e jornal E o sobrenatural de Deus sem te acontecer A sua história triste vai ficar bonita Quem te vê não acredita no que Deus irá fazer Deus prova o homem, mas não deixa ele só Lembra da história de Jó, assim será com você E quem dizia que você é um coitado Vai querer estar do teu lado e vai aplaudir você E nos eventos vai pedir o teu autógrafo Chamar de celebridade Quem não queria te ver Você cantando a multidão de aplaudido E quem não acreditava vai sentir grande arrepio Quem duvidava que você é abençoado O espantado vai ser Quem te viu e quem te vê Até quem não suportava sua voz Vai pedir cante pra nós Nós queremos te ouvir A sua história seria igual a de José E quem te deu por nada Vai te aplaudir de pé E vai ser Será que ele Será que é ele Será que é ele Que os meus olhos estão vendo Será que é ele Parece ele Será que é ele Eu não estou entendendo Será que é ele Parece ele Será que é ele Eu não estou entendendo Parece ele Será que é ele É ele mesmo Que os meus olhos estão vendo Você cantando a multidão se aplaudindo E quem não acreditava vai sentir grande arrepio Quem duvidava que você ia abençoado, espantado vai ser Quem te viu e quem te vê Até quem não suportava sua voz vai pedir cante pra nós, nós queremos te ouvir A sua história ser igual a de José e quem te deu por nada vai te aplaudir de pé E vai ser Será que é ele? Será que é ele? Será que é ele que os meus olhos estão vendo? Será que é ele? Parece ele Será que é ele? Eu não estou entendendo Será que é ele? Será que é ele? Será que é ele? Eu não estou entendendo Parece ele, será que é ele? É ele mesmo que os meus olhos estão vendo Será que é ele, será que é ele, será que é ele que os meus olhos estão vendo Será que é ele, parece ele, será que é ele eu não estou entendendo Será que é ele, parece ele, será que é ele eu não estou entendendo Parece é ele, será que é ele, é ele mesmo que os meus olhos estão vendo Amém